Antes eu pensava que a vida era só zungando E o tempo foi passando e o vazio foi aumentando É o ué Assuma ioiô, assuma ioiô, assuma ioiô Give it nice, give it nice Assuma, assuma ioiô, assuma ioiô Assuma, assuma ioiô, assuma ioiô Assuma ioiô, assuma ioiô Regraço sempre com novidade, exposto sempre às publicidades Algumas me mostram veidade, fico uma leite com mocidade Mas não invado a privacidade, criaturas que fazem barulho Merecem viver dentro de um rúlio, com a volta a bestialidade Não igualam minha capacidade, estou no campo de batalha Vejo-me bem, está a brilhantária, mas neste ano pode ser de uma verdade No futuro eu recrutei, dançando as que já passei No gabo clube já cansei 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 No gabo clube já cansei